Música 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 Não tem mais nada. Quem tem que ira? Quem tem que ira? Não tem mais nada. Tem mais nada. Quem tem mais nada? A cara de direção. Quem tem mais nada? Não tem mais nada. Não tem mais nada. Também não tem mais nada. Também não tem mais nada. Carapai. Carapai. E termos para tratar dessemão? Tem perguntado? Há que eu? Deixa eu? Tem uma pergunta? É que tem uma pergunta. É que eu estou a fazer. É que você está indo? Estou em casa? Estou em casa. Eu estou a ser um barulho. Eu estou a ser um barulho. Ah, foram quatro ton? Eu estou a ser um barulho. o que é? oi 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? Que bom, porque é isso? O que é isso?